Eu só penso no dinheiro, eu sou tipo mamão Você é uma badia carente, querendo atenção Volou com a quarenta na igreja, pediu pensão Abandonado pelo pai, tá implorando pensão Tipo me ver na uva, corre, vou te refugir, não te luto Alguém avisa esse viado, ele criou porra nenhuma Se achando porque é a cópia do mano Mas se não fosse o pipe, o que que cê tava cantando, hein? Tu fala que vai me dar um soco Coitado pra eu te derrubar, mano, é só eu dar um sopro 1,50 de altura, tu parece um gnomo Pra ele me dar uma amada, é só ele abaixar um pouco Afton vem na mão, tem três anos de Muay Thai Pode brotar com soco inglês que só com um jab você cai Cê vai mesmo passar vergonha, cê vai mesmo levar um vacu Fala que meteu na mina, mas perdeu o dedo a dar no ou Rorei na escola, mas sabe que isso é mentira Tipo, vulto com o mano que pegou a que tu queria A única verdade é que tu sofreu por limar porque você é nerd Mas te punha, tá vendo um japonêsinha na internet Pensa da próxima vez que você for me atacando a track Pensa nas barra melhor porque aqui eu vi literal com a merda Eu só falo verdade, inclusive nesse som eu não menti nela Tu é tão previsível que até parece que eu sou profeta 1,50 de barra, só eu te fumo Prêmio Nobel leva esse cara de bicha do ano Playboy do Guará nem as suas contas que cê tá pagando Emozinho de merda, não me esquece, vive me chupando